Eu vou falar com uma voz, tem microfone, então a gente pede só um silêncio por favor de cada um. Lá pro meio do Paior Grande, existia uma menina chamada Chiquinha, que todo dia saia para passear. Lá também existia o Pravinho, um mocinho que todo dia também saia para passear. Ai ai, esses dois viviam, nunca sabiam o que faziam, era um pau de olha pra cá, olha pra cá, um pau de suspira. Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai. E até de tanto suspirar, pra Vinho beijar, Chiquinha. Eu vi tudo! Papai! O Ionho, o que é isso? Chiquinha, explica pro seu pai que se querer. Se beijou, vai te casar. O Ionho. Vai ser um casório muito bonito. Olha, menina, vamos pra cá, você vai ter uma casória. É um prazer. Mãe, 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 que mordeu o que, Mãe? Não foi a cobra que se mordeu? Que cobra que mordeu, Mãe. Ai, então foi a onça. Não tem onça nenhuma também, Mãe. O Ionho Bento, eu vi a beijar a Chiquinha, ela agora já cascou ela. O que que você tá me contando? É isso mesmo, Mãe. Mas meu filho. O que, Mãe? Mas meu filho. O que, Mãe? Meu filho. O que foi, Mãe? Parabéns, meu filho. O que que tá acontecendo aqui? Ô, pai, o Bento lá, eu vi a beijar a Chiquinha, agora casse com ela. É isso? É, pai. Ele quer te obrigar a casar? O que? Sabe que ele não pode te obrigar a nada. É isso aí, pai. Mas eu, pô. Você vai ficar lindo, menino? A mãe não quer casar, não, mãe. Vai ficar assim. Viagem de lasqueira, viu? Mas, mãe, deixa a cabeça pintada em mim. Ai, meu filho, vai me botar com mais de cabeça, né? Eu tô casada, né? É nada. Todos preparados para o casamento, até que entra a noiva. Cadê seu nome aí no Chiquinha? Ai, ele já, já chega. Silêncio, podemos começar o nosso casório? É com muita alegria que estamos aqui presentes para casar Chiquinha com pra... Agora posso fazer esse casamento? Vai continuar. Muito bem. Então, continuando. Com muita alegria, estamos aqui com Chiquinha e Pratia. Sai pra lá, menino. Não, 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 não. Eu sou eu. Então, vamos logo pro... Chiquinha, você aceita casaco pra mim? Ai, eu aceito. E você, Pratia, aceita casaco Chiquinha? Ô, seu padre, eu falo que a resposta é quando. Agora, moleque. Pratia, meu filho, olha bem no sonho dela. Ela é tão bonitinha. É. Aceita? Aceito, né? Não tem jeito. Então, estão casados e abençoados. Ah. Noito, pode... Atena, filha, mulher! Até o campeão pra mim. E agora? Com muita alegria, vamos começar esse arrasta-pé. Com muita festa e alegria nesse casamento de Chiquinha e Pratia. Pode começar o raiar aí, minha gente! Vamos lá, chiquinha e Pratia. Vamos,Papia. E vamos,Papia. Vamos,Papia. E vamos,Papia. E vamos,Papia, para Papia. Vamos,Papia. Pappia, Júlio! E só isso, a gente tem realizado com muita alegria, e tem um traço infeliz. E vamos pegar o suprimento, dano assurado Cavaleiro Fusão. Cavaleiro, cumprimentam a cama. Pode cumprimentar. Agora é a brincadeira. Cumprimento, Cavaleiro. Bom, é isso aí. Agora, minha linda, vamos se preparar para o balanceiro. Não esqueçam, é bem balanceado. É isso aí. Agora, cada um voltando para o seu lugar. E vamos voltando e começar o nosso grande passeio. Cada um do seu par. Viva. 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 Um e a gente faz. Viva. Viva. Vamos voltar ao nosso evento. Vamos se separar pra grande, roda! E vamos! Tudo mundo pra esquerda! Vamos pra esquerda! Direita! Esquerda! Direita! E a barra vem o caracol! Não passa perdedor! E a barra vem o caracol! Caído no caracol! A barra vem o caracol! Viva São Pedro! Viva! E vamos nos separar para o caminho da roça, damos a frente dos cavalheiros! E vamos começar o nosso porão porão! 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 Viva! 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 Ae! 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 Viva, Brasil! Viva! 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 Olha a chuva! 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 Olha a chuva!